O que está acontecendo agora? Por que está rolando uma crise agora em tudo? Cripto, só na renda fixa que está bom, né? Ações estão caindo, o fundo imobiliário está caindo, a cripto está caindo também. Recentemente, o que está rolando? Existe uma explicação racional ou é porque a galera está com medo? Nunca existe explicação racional, cara. Os caras inventam, estou falando sério. Maluco, você pega a mesma cara que está falando assim, ele faz uma análise agora, né? Aí, acompanha esses caras, já peguei de fazer planilha com as previsões desses caras. Então, o cara vai ali e faz assim, no jornal tal, ele vai lá e fala, a bolsa de valores vai bater 170 mil pontos. Daí você fala, caralho, o cara é fodão, trabalha nas empresas tal, o cara aqui deve saber mesmo o que está falando. Aí, o negócio vai e cai, tipo, fundidamente, cai tipo 20%. Ele muda a previsão. Ele fala, a bolsa agora vai chegar em 60%. Ele só troca a previsão. Esses caras vivem de ficar falando, fazendo apocalipse. Não está acontecendo nada, o mercado é assim. Tem fases que o negócio está subindo mais, tem fases que está caindo mais e muda tudo. Ah, o dólar muda. É um sistema complexo, não é um sistema simples que dá para você falar assim, olha, caiu porque hoje o Bolsonaro falou tal coisa. Vai saber, pode ter sido que aquilo ali motivou, deu um gatilho para começar uma queda e aí essa queda se acentua porque o preço do petróleo mexeu ou o preço do dólar mexeu. Tudo isso, qualquer coisa, qualquer coisa afeta a economia. Se eu amanhã, eu sou aqui um cara que eu tenho um público de bolsa, eu tenho 400 mil inscritos no canal quase. Então, sei lá, 360. E aí eu vou lá amanhã e eu faço um vídeo assim, amanhã a Petrobras vai cair. Eu tenho 100% de certeza, imagina se eu faço isso. Amanhã 100% de certeza, amanhece com 10% de queda. Amanhece com 10% de queda, amanhece com 10% de queda. Você tem Petrobras, vende. E é isso que os caras fazem. Aí você vai lá, amanhã você acha que vai acontecer o quê? Os meus inscritos que têm ações da Petrobras, eles começam a vender. Os traders, o cara opera tendência, ele começa a jogar um monte de contrato alavancado em 25 vezes pra vender, pra ganhar dinheiro na queda. E aí o negócio cai. Só que eu era um gênio, eu sabia que ia cair. Não, eu fiz cair. É profecia auto-realizável. Eu fiz cair. Não é que caiu e eu acertei. Eu fiz cair. Essa crise de agora, eu tô sendo movido pelas minhas sensações humanas tentando achar uma explicação pra isso? Sim, porque nem tudo. É porque tem uma explicação, só que é um conjunto de explicações. A economia é um sistema muito complexo, cara. Se a China, por exemplo, dá um pau lá igual que tá agora, o risco da Evergrande lá, por exemplo, o mercado é tudo conectado, é tudo globalizado. A gente exporta pra China. Então a gente é o maior exportador de proteína animal lá pra China, a gente exporta alimento pra China e tal. Se a China vai ter um problema financeiro agora, você concorda que o número dessa exportação vai diminuir? E aí o Ibovespa pode cair só porque a China tá com a possibilidade de ter uma crise. Aí esse é um ponto. Se o preço, a Petrobras, a Vale, que são empresas de comodity, elas estão ali laciadas na comodity. Se o preço dessas comodity se modifica no mercado internacional, ou seja, se elas ficam mais baratas no mercado internacional, essas empresas vão cair. É o ciclo da comodity. Então elas vão cair também. Pode puxar pra baixo também. Na mesma data, pode ser que mudou o preço de outra coisa. E aí, sei lá, o Bolsonaro aproveitou na mesma data e falou que vai trocar o presidente de um banco. Ele já fez isso uma vez lá. Falei, vou trocar o presidente do banco. Aí cai também, porque aí faltou governança. Só que ao mesmo tempo pode ter lá nos Estados Unidos outras histórias, que tá implacitando que os investidores internacionais lá, os americanos, que tem muita ação aqui, estão tirando dinheiro deles por alguma razão. Aí o maluco vai, arruma uma explicação óbvia e simples pra isso e fala, é por isso que tá caindo. Mas ninguém sabe se é. São pessoas. É porque as pessoas estão vendendo. A grande realidade é essa. Tem mais gente vendendo do que comprando. Pronto, cai. Oferta e demanda. Mas isso significa que um cara que tinha essa ação, ele viu essa notícia e decidiu vender. Talvez não. E depois que ela caiu? Talvez um monte de empresa grande ali, os caras têm uns fundos grandes, eles estavam fazendo outra coisa, talvez por outra razão. Ah, o que mais impacta no preço ali são esses grandes fundos, eu acho. Investidores institucionais. Tem muita grana. Muita grana. Então o cara pode estar vendendo por outra razão. Pode estar vendendo pra puxar uma cota. Por exemplo, ah, esse ano, vamos supor, tem um monte de gestor. Esse ano a gente tá com a rentabilidade já de, sei lá, 20% no fundo, tá perto de finalizar o ano. Então aqui agora a gente vai ter que, porque como eu sou de fundo, eu tenho que atrair capital novo. Pra mim compensa agora ficar exposto a essa flutuação dessa queda que tá rolando? Como tá esse papo de que vai cair, não é melhor eu tirar esse negócio agora, deixar esse dinheiro parado, garanto 20% aqui, pego minha comissão, minha taxa de performance, pego tudo ano que vem e eu volto pro jogo. Então tá tudo bem, o cara dá uma parada ali, vende algumas ações, faz alguma coisa pra garantir o dinheiro dele ali. Aí dropa uma ação pra caramba, às vezes pode acontecer.